E uma pesquisa inédita do Ministério da Saúde, feita em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostra as mudanças de comportamento dos brasileiros durante a pandemia. Quase nove em cada dez brasileiros disseram ter saído de casa pelo menos uma vez durante a semana que antecedeu a pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. A Vigitel revela que 75% dos entrevistados saíram para comprar alimentos. Outros motivos apontados foram sair para trabalhar, ir à farmácia ou ter ficado entediado por causa do isolamento. A aposentada Dilva faz parte do grupo de risco por ter mais de 60 anos e conta que só sai de casa em último caso. Desde que começou essa pandemia, eu saio de casa o mínimo possível. Provavelmente, se eu tiver que sair três vezes, eu saio muito. A pesquisa também identificou comportamentos na população adulta das cinco regiões do país durante a pandemia. Dificuldade para dormir, falta de apetite ou de interesse em fazer as coisas e até mesmo a depressão foram os principais sintomas listados pelos entrevistados. Josélia diz que já sente os efeitos do longo período de isolamento. Um deles que se agravou no meu quadro foi a questão da insônia. Então eu tenho trocado meus hábitos do sono mais na parte do dia, porque eu durmo tarde e acabo dormindo mais tempo pela manhã justamente para compensar esse sono que eu não estou tendo durante a noite. Os dados, segundo o Ministério da Saúde, são importantes para traçar um perfil da saúde mental dos brasileiros nesse período. A gente perguntou quais os problemas que incomodavam esses entrevistados nesse confinamento, nessa quarentena. E aí relacionados à saúde mental. Essa informação também importante sobre, especificamente sobre o Covid-19, como é que está a percepção da população em relação a isso. E aí